Oi, oi, galera! Aqui é a Raíssa e no vídeo de hoje eu vim responder a tag do leitor sofredor. Antes da gente começar, te convido a se inscrever aqui no canal se você não for inscrito e a me seguir em todas as redes sociais. Todos os links, como sempre, estão no box de informação. E, é claro, se você for comprar livros ou qualquer coisa, tá? Qualquer coisa mesmo, por favor, compra na loja da sua preferência utilizando um dos links que também estão na descrição do vídeo. Comprando através dos meus links, vocês ajudam a apoiar o meu trabalho sem gastar nenhum valor a mais por isso. Então, muito obrigada! Essa tag foi criada pela Nádia, do Namanita, e pela Glaucia, do canal Mais Que Livros, e consiste em nove perguntinhas sobre leituras e sofrência. Então, vamos lá! Pergunta número 1. Você prometeu um livro que prometia muita emoção, mas você chorou, foi de raiva. O Homem de Giz, da Cid e Tudo. Gente, não é que ele prometia emoção. Assim, é um livro, né, que é ali um thriller, e ele prometia suspense. Ele cumpriu isso? Cumpriu. Mas, a parte de todo mundo falar que é um livro sensacional, que é um livro muito bom, e eu vi muita gente gostando, e eu entendo porque as pessoas gostaram, mas quando eu fui ler, eu encontrei tanto problema nesse livro, que estava me dando vontade de chorar de raiva, ou de gritar também, porque, olha, eu não gostei do livro, não. A escrita da autora é muito boa, e os elementos que a história deveria ter, né, que é um livro de thriller, então ela tem. Só que, em alguns pontos, a autora pesa um pouco a mão pra chocar, e eu fiquei muito irritada com isso, então, assim, eu quase chorei de raiva. 2. Caiu um cisco no meu olho, um livro que te fez chorar em público. Bom, já tem bastante tempo que a gente não sai na rua, né, pra poder... Assim, eu, pelo menos, já tenho muito tempo que eu pego ônibus, não leio ali num ponto de ônibus, num lugar público, leio ali num shopping, porque estamos nessa situação que a gente tá vivendo, né, gente? Então, assim, eu até sempre levo um livro comigo, então, quando eu tô esperando alguma coisa, eu tiro o livro da bolsa e leio. Mas, às vezes, eu fico tão pouco tempo que não dá tempo ali de chorar, dependendo do livro. Mas, o último livro que eu me lembro que me fez chorar em público foi O Ódio Que Você Semeia, da Andy Thomas. É um livro muito forte e, assim, eu dei uma choradinha. Assim, uma não. Várias. Eu acho que eu só não chorei mais em público lendo esse livro, porque eu tinha consciência que eu tava em público. Então, assim, quando eu tava em casa, aí, assim, ela era abaixo. Mas, em público, eu até tentei me segurar, mas algumas vezes não deu. E vendo, eu fui assistir o filme achando que eu não ia chorar. Porque, ah, eu já li o livro, já tá de boa. Ô, gente, chorei de soluçar. Enfim, é isso. O Ódio Que Você Semeia. Três. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Eu pensei em fazer isso cantando, mas acho melhor não, né? Porque senão, grava aqui o vídeo. Um livro emocionante que se tornou um queridinho. A passagem, né? A passagem. Eu acho que, a parte, se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi, cai muito bem pra esse livro. Porque, assim, ele começa ali um pouco monótono. Aí, às vezes, a gente dá uma choradinha. Aí, o livro vai começando a ficar emocionante. Aí, lá pelas tantas no livro, de novo, que é um livro de 810 páginas, ou seja, dá pra acontecer isso tudo, a gente vai começando a ficar aflito pelos personagens. Ou seja, é babado, confusão, gritaria, é muita emoção desse livro. E ele se tornou um dos livros favoritos da minha vida. Eu tô, assim, igual um descarranhado falando aqui desse livro. Então, assim, vocês, por favor, façam o favor de ler a passagem, porque é um livro excelente. Eu já li a passagem, já li os 12. Falta ler A Cidade dos Espelhos, mas esse ano, se preparem porque vem aí. Mas eu ainda vou falar muito sobre essa trilogia na cabeça de vocês. Então, assim, vocês aguentem, tá? Leiam a passagem. Quatro, Chama o Samu! Um livro que te fez chorar tanto que você quase passou mal. Estandarte de Névoa, o quarto livro da série Dragões de Éter, do Rafael Dracon. Gente, pra começar, que a gente tá superando esse livro há muito tempo, né? Aí eu fui ler, fui ler, assim, fazer leitura coletiva, aquele esquema todo. Gente, eu li esse livro no começo desse ano. Chegou um ponto do livro que eu comecei a chorar, porque as coisas que estavam acontecendo eram muito emocionantes. A escrita do autor é muito bonita e eu acho que eu tava chorando também, porque a série tava acabando. Então, assim, eu chorei muito. Eu chorei muito a ler esse livro. Eu acho que no momento em que esse livro veio, ele foi um presente pros fãs. A gente já tava esperando há muito tempo e eu acho que combinou ele ter vindo no meio de uma pandemia com a espera, com a escrita do autor. Gente, tem uma cena, essa foi a cena que eu mais chorei, que o autor simplesmente leva o leitor pra batalha. Porque o que que acontece? Na série inteira, Dragões de Éter, a gente tem um narrador muito presente, que é o Rafael, que conversa com o leitor ao longo do livro. Então, dos livros, né? Não é só do quarto. Então, assim, isso já aconteceu na série antes dele virar pro leitor e falar Agora vem aqui comigo e colocar a gente dentro da história junto com ele Como ali um personagem meio que os personagens da história não tão vendo, mas que tão participando daquilo. E ele faz isso no quarto livro de uma forma tão bonita, tão emocionante, que foi pra homenagear os fãs, quem é fã e leu isso. Com certeza entendeu. E é muito, muito linda a cena. Assim, eu forei de, assim, solustar. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, alguém me ajuda. Que tá, a situação tá tensa aqui. E eu lembro que também da primeira vez que eu li a Esperança, e talvez da segunda também, que é o terceiro livro da trilogia Jogos Vorazes, eu também, assim, achei que eu ia dar. Eu quase engasguei de tanto que eu chorava, porque, pelo amor de Deus, naquele livro. Cinco, se ele não te quer, supera um personagem que não se valoriza no relacionamento. A Feire, quando tá com o Tanlin, um corte de espinhos e rosas. E no comecinho de corte de Névoa e Fúria também. Gente, o que é aquilo? Que aquela mulher não sai daquela situação? Como é que ela não vê? Assim, como é que a gente também não viu que aquilo ali tava estranho? Coitado também, né? Assim, coitadão, coitadão da gente. Porque, pelo amor de Deus, né, querida? Vaza, né? No começo, quando já começa, a gente fala, querida, vaza. Vaza dessa relação. Não dá, né? Não dá. O cara não, né? Eu acho que ele quer, você só precisa salvar ele. Porque... Que relação esquisita, meu Deus do céu. Seis. Não era amor, era cilada. Um casal que não combina, mas insiste que vai dar certo. Quem assiste os vídeos de leituras do mês aqui do canal, os vlogs? Geralt e Yennefer. Gente, o Sapukowski jura, de pé junto, que esse casal tem química. Que os dois se amam. E é a coisa mais esquisita, da face da terra. Mas eles juram que eles se amam. Assim, a gente tem que acreditar, entendeu? Tem que ser boa vontade do leitor pra acreditar que o casal ali tá com o romance envolvido. Porque, meu Deus do céu, sabe? Eu já falei isso aqui. Essa régua de MDF e um chuchu tem mais química que o Geralt e a Yennefer, sabe? Então, assim, eles juram que eles se amam. A gente finge que a gente acredita. E, assim, a gente segue, né? Porque não funciona bem, não. Sete. Deus me livre, mas quem me dera. Um livro que te fez sofrer muito, mas se redimiu. Eu fiquei pensando muito no que colocar nessa pergunta, assim. E eu vou colocar a cantiga dos pássaros e das serpentes. Mas, calma, não é pelo motivo que vocês estão imaginando. É por causa de quando esse livro foi anunciado. Porque, assim, me anunciam um livro, depois de anos, de Jogos Vorazes, que vai virar filme, que a autora, de repente, tava escrevendo, que já ia virar filme. E, assim, eu falei, bom, sei lá, eu acho que ela escreveu, porque deve ter pensado, bom, já que vocês vão fazer, eu vou escrever, porque aí, pelo menos, eu tenho um controle. Sobre o vilão. E eu pensei, gente, vai dar ruim. E aí, até esse livro ser publicado, eu tava dividida entre a empolgação, que eu fiz até projeto de leitura coletiva aqui no canal, e o medo. Porque, né? Imagina, eu naquela empolgação toda, e vem um livro que fosse pra passar pano pro vilão. Ai, tadinho dele. Ele é esse crápula que vocês leram aqui na trilogia original, ó. Porque ele sofreu muito, coitado dele. E, assim, eu sofri até eu ler. Até eu começar a ler. Quando eu comecei a ler, e fui vendo o tom do livro, eu percebi que não era isso. Então, assim, o livro se redimiu, se redimiu muito. E eu gostei de conhecer a história do Snow, e eu gostei, principalmente, que a autora não passa pano pra ele em momento nenhum. Ela explica quem ele é, ela explica porque que ele se tornou isso. E eu achei isso muito interessante. Então, mas não tem, assim, nenhum matadinho dele. Ele sofreu na vida. Vamos ter dó do crápula. Não, não é isso, tá? Ele não presta, ele não vale nada. Ele é ambicioso. Ele até começa sendo uma pessoa minimamente legal. Mas a autora conseguiu mostrar que ele foi por um caminho equivocado, sabe? Então, eu acho que é isso. Não teve passação de pano pro Snow. Então, assim, o sofrimento que foi por antecedência, a autora se redimiu, se redimiu muito bem. Oito. Todo mundo vai sofrer. Um livro com triângulo amoroso. Eu peguei um quadrado amoroso. Quem leu vai entender. A hospedeira da Stephanie Meyer. Gente, esse livro é tão complicado. Porque, assim, eu já fiz resenha aqui no canal. Então, vocês assistam pra vocês entenderem. Quem não conhece a hospedeira. A gente tem alienígenas, almas, que eles precisam de... corpos de hospedeiros pra eles conseguirem sobreviver. Então, a história começa com a Melanie, uma humana selvagem. Sim, selvagem, que ainda não foi ocupada nem nada, sendo capturada. E aí, colocam a Peggy dentro dela. E aí, quando eles colocam essa alma, o que espera-se que aconteça é que a consciência do humano que tá ali dentro seja suprimida. Só que da Melanie não é. E aí, o que a Melanie faz? Faz a Peggy e as duas ali dentro dialogando. Faz a Peggy ir atrás do Jared e do irmão dela. Que o Jared é o namorado dela. Só que aí, a Peggy chega lá e ela fica interessada no outro carinha. E aí, vira esse negócio. Então, chega no meio do livro, você tá, pelo amor de Deus, tá? Eu tô shippando dois casais diferentes com três corpos só. Isso é muito estranho. E é um quadrado amoroso. E até então, a gente fica só... Eu lembro que quando eu li a primeira vez, eu já li esse livro umas três vezes, a gente dá uma sorprendida. que a gente fala como é que eles vão resolver esse negócio. O que que a Stephanie Meyer vai fazer com isso? Porque assim, a gente já sabe que a Stephanie Meyer gosta de um triângulo amoroso. Vídeo é a confusão que ela arrumou com o Crepúsculo. Mas um quadrado amoroso, mas vamos chamar aqui de um quadrângulo amoroso pra ficar mais legal, é a primeira vez. Né? Porque é... Vira uma complicação que assim... Só lendo pra entender o que que esse livro causa na gente. Nove. Sem forças para continuar. Uma continuação que não deveria ter acontecido, mas você insistiu em ler e se frustrou. Isso aqui foi uma frustração retroativa, tá? Harry Potter e a criança amaldiçoada. É... Eu falei que eu ia falar de Harry Potter aqui, gente, mas é a continuação que tem, tá? Então assim, vamos ter que estar superando isso daqui. É... Na época que eu li, eu até que gostei. Tanto que se vocês olharem na resenha que tem aqui no canal, vocês vão ver que eu até que falo bem desse livro. Mas passou o tempo. Eu comecei a pressão, eu falei, gente, eu acho que eu gostei mais do formato, de uma forma diferente do que ler ele. Porque olha essa história. Sabe? Não vira tempo e fica voltando. E na época que o livro foi lançado, a autora jurou que era canônico. Ou seja, por mais que algumas pessoas falam, ah, é outra mídia, é uma peça, ok, a peça eu não tenho dúvida que é absolutamente excepcional. Mas como na época, acredito que pra promover a peça, a autora falou, não, porque é canônico sim, faz parte do universo que eu criei, é a oitava história sim. Depois que eu li e fui pensar, depois até, depois que eu fiz a resenha, eu falei, gente, se isso é realmente canônico, se a autora considera isso, o oitavo livro, a oitava história, temos um problema. Porque uma coisa é uma reinvenção pra um outro formato, sabe, os dois, o diretor, o roteirista da peça, terem pegado isso e terem criado um outro produto a partir de Harry Potter. Outra coisa é quando o nome da autora é usado pra divulgar isso, sabe, enfim. Depois que passou o tempo, eu falei, tá, foi divertido ler, até leria de novo, hoje não mais, porque assim, eu tava com uma vontade de ler Harry Potter aí, mas eu tô segurando ela porque eu não quero ler Harry Potter por agora. Mas assim, sabe, precisava ter um vira-tempo, ah não, vamos voltar aqui no tempo, vamos desfazer, sabe, eu acho que poderia ter feito uma oitava história de um jeito diferente e nem a do Harry Potter, né, é do filho dele. Acho que chama Harry Potter pra ter um buzz ali, mas não é do Harry Potter. Acho que perdeu-se a oportunidade de criar um outro trem legal, embora, trem, isso foi tão mineiro, né, embora, eu não duvido que a peça seja absolutamente institucional, todo mundo que assistiu fala que é um troço incrível, mas, eu não sei se precisava de ser vendido como roteiro, assim, mesmo, assim, foi vendido no roteiro e tal, eles não transformaram em prosa, eu não sei se precisava do roteiro ser vendido, porque, a partir do momento que quem não vai ter acesso a essa peça, lê isso pra gente a oitava história e a gente não tem acesso a toda a pirotecnia que a peça tem, então, corta esse efeito, então, fica meio ali desnecessário, sabe, eu acho que não precisava, depois de um tempo que passou, eu reavaliei e vi que essa história, assim, não precisava existir, não, não pra mim enquanto roteiro, a peça, assistir a peça, não tenho dúvida nenhuma que ela precisaria de existir, mas o roteiro, eu acho que não precisaria ter sido publicado, porque vai frustrar que não tem acesso a peça, então, fica aquela coisa esquisita que a gente não sabe o que a gente faz com isso, né? Bom, pessoal, não vou dar guiar ninguém, mas vou convidar todo mundo que gostou da tag a responder, se você quiser responder nos comentários aqui embaixo, por favor, faça isso, que eu vou adorar ver as respostas de vocês, se você gostou desse vídeo, clica muito em gostei aqui embaixo pra me ajudar na divulgação, compartilha ele pros seus amigos e se inscreve aqui no canal se você não se inscreveu lá no começo, assistir esses dois vídeos que estão aqui do meu lado com as coisas que podem te interessar, é isso, beijo, tchau e até amanhã!